A paz do Senhor meus irmãos, glória a Jesus, nós estamos aqui unidos mais uma manhã para juntos nós crescermos na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Nosso devocional nesta manhã está no livro de Lucas capítulo 5 e no versículo de número 8 que diz assim Quando eu olho para essa fala de Pedro eu vejo a fala de um homem que está impressionado com o grande milagre que Jesus fez ao suprir a sua necessidade. Quando eu olho para um homem tão impressionado com o milagre que Jesus fez, eu vou me lembrar também de um texto que diz em Efésios capítulo 3 versículo 20 que diz que o Senhor é poderoso para fazer, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Só que Pedro não pediu nada para Jesus. A Bíblia diz que Jesus está à beira de um lago, ele escolheu entrar em um barco e a escolha de Jesus por aquele barco não estava nem no tamanho, nem na cor e nem na estrutura. A escolha de Jesus por aquele barco estava em saber quem era o dono daquele barco e o barco era o de Simão Pedro. E por coincidência, será? Naquela noite ele não havia pescado nada. Jesus entrou naquele barco, ordenou que aquele barco fosse para o mar alto e aconteceu a pesca maravilhosa. Ele está tão impressionado com o grande milagre que Jesus fez, que ele olha para Jesus e fala Senhor, sou um homem pecador, ausenta-te de mim. Em outras palavras, eu não sou digno de estar junto de ti. E Jesus olha para ele e está dizendo para ele Não temas, porque de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixe, mas serás pescador de homem. Quando Jesus entra na nossa vida e realiza um grande milagre e concede a nós aquilo que nós estamos precisando A intenção de Jesus nunca foi só suprir a nossa necessidade, nunca foi só abrir uma porta, nunca foi te conceder só uma cura, nunca foi só conceder para você aquilo que você tanto necessita, mas sempre foi mudar a história da sua vida. E por que isso não aconteceu ainda na sua vida? É porque muitos não estão dispostos a seguir a Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro estava disposto e tanto é que no capítulo de número 11, no versículo de número 11, a Bíblia vai dizer Levando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Naquela hora, nem o milagre que Jesus fez para ele interessava mais, aquela grande quantidade de peixe. Ele queria era seguir Jesus. Esse era o propósito de Deus na vida de Pedro. Não era só suprir a necessidade, mas era mudar a história da sua vida. De agora em diante, não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homem. Eu venho aqui para te dizer que o Senhor não quer só suprir a sua necessidade. Ele não quer só conceder a você aquilo que você precisa. Ele tem muito mais, como o próprio texto diz, além daquilo que você pensa, deseja ou imagina. Ele quer mudar a história da sua vida. Mas a pergunta é, está disposto a seguir a Jesus? A Bíblia diz, quer vir a prosmi? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tem muitas pessoas que só querem o milagre. Só querem a sua necessidade suprida, mas não querem uma mudança de vida. A necessidade vem, ela é suprida, mas a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Mas se você quiser seguir a Jesus, ele tem o poder de mudar a história da sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para cada um dos meus irmãos que nesse momento ouviu a tua palavra, recebeu a tua palavra e deseja que a história da sua vida seja mudada e não apenas que a sua necessidade seja suprida. Senhor, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos nesse momento. Realize uma grande obra, opera um grande milagre, transforma, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Liberta pelo poder que há no teu santo nome, ó Pai. Assim eu oro, eu profetizo e eu creio, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto